Hello! Hoje estou chique again! Nossa, minha mãe agora acha que eu sou uma estrela! Quando eu pego a minha câmera, ela começa! Estou no churrasco, olha essa beldade! Direto para a Globo! Fernanda Zorzar! E essa aí? Essa aqui fala português o tempo todo e ele fica sem entender nada! Algumas vezes! Como você está? Olá! Angle! E você? Luciene no Andy, ela é de Fortaleza mesmo! Terra boa! Estou aqui no churrasco! Churrasco de inglês é o seguinte! Olha só! Olha a frescura! Olha a frescura! Pudim! No churrasco de inglês! Olha isso aqui! Isso aqui no Brasil é caro! Isso aqui é caro para ter no Brasil! Churrasco de inglês! Isso é caro! Churrasco de inglês! Olha que abacaxi! Churrasco de inglês! A inglesada pira! E agora é a hora do chá da tarde! Porque a churrasqueira mesmo, que é bola, já está desligada! Churrasco de inglês é assim ó! Hambúrguer! E linguiça! Só que nós já comemos a hambúrguer! E a linguiça toda! Moço! Dante está tocando uma viala! Vou te falar! Esse aqui é um amigo meu novo! Se chama... Cromado! Cromado! Olha só para isso! Vou trabalhar agora! Ganhar um pau de rir! Você é da onde, Cromado? Goiânia, Goiás! Melhor do Brasil! Da onde que ele é? Goiânia! Seu pequeno é feio! Mas não parece Goiânia! Não? Dourado! Ele é o cromado dourado da festa! E esse aqui é o anfitrião! É o dono da casa! O nome dele é Andy! Olha lá! Eu vim quando eu tiver mais tempo! Tá bem? Obrigado mesmo pelo convite! Eu vou ter que ir mesmo! Esse não é para o cromado! Esse aqui é só para mim! Não tem feito cantarinho! Essa é a aniversariante Laila! Olha como ela é bonita! Olha só! E a festa está bombando! Só brasileirada! Cromado contando mentira! Não, verdade! Tá contando mentira! Bati lá na pó, batendo a janela da caseta! Vamos ver se a gente consegue que o Dante toque uma musiquinha! Eu acho difícil! Acho difícil! Porque o Dante é muito fresco! Dante, não vai tocar nada? Não, eu vou tocar! O que? O meu cabelo lindo! Como você está? Muito bem! Muito obrigado! Obrigado! Brilhante música! Brilhante música! Eu não sei o que a mulher está indo! Brilhante música! Obrigado! Meu marido! Agora vai rasmo! Na hora não! Não, não! Não, não! E essa aqui é uma figura essa também! Toca aqui! Toca aqui! Dá um bate! Criançada está lá! Badu! 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 Shannon! Badu! É isso aí! Passar o fimzinho de tarde aqui! Numa nice! Numa boa! Olá! Como você está? O que é o seu nome? Hayley! Oi! Onde você está? Londra! Ah, Londra! Ah, Londra! Brilhante! Muito brilhante! Muito brilhante! Eu vim para o Brasil, seu país! 14 vezes! Onde? Onde você está? São Paulo! São Paulo! Brasilia! Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Eu e ele! Breda! Meu marido! Ele só voltou! Há duas semanas atrás! Há duas semanas atrás! Há duas semanas atrás! Você gostou? Eu gostei! Eu gostei! Nós vamos comprar uma casa! Aniversariante está com tudo em cima! É bonito demais! Muito difícil! Então é isso aí! Por aqui eu me despeço! Vou ficando aqui no churrasquinho inglês! Tchau! 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 Tchau!